que estão aqui assistindo, acompanhando o nosso segundo dia de atividade. Tivemos nosso primeiro dia na semana passada, muito proveitoso, tivemos um bom público, boas perguntas, um debate rico no final. Então, esperamos que hoje a gente mantém, na semana que vem também. E agradecer a participação de todos, a presença dos professores, Vitor pela organização, Renata também pela organização. E dizer que para mim é um prazer muito grande apresentar a Renata, porque a Renata foi minha orientadora de graduação, minha co-orientadora de mestrado, minha orientadora de doutorado e agora supervisora do pós-doutorado. Você vê que a pessoa deve ser uma boa orientadora, porque senão a pessoa não permaneceria tanto tempo com ela. Então, é um prazer estar aqui participando dessa atividade com a Renata e apresentando ela no dia de hoje. A Renata, que possui a graduação dela em História pela UF, em 1995, o mestrado em História Social pela USP e o doutorado pelo Programa de História Social da UFRJ. E é professora do Departamento de História da Universidade Federal Fluminense desde 2009. Ela é pesquisadora integrante do Translate Studio, que eu também faço parte, e do Número Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas sobre Marx e Nietzsche. A experiência da Renata desde a graduação é com História Medieval e História Urbana. Ela tem uma tese cujo título, eu acho que é um dos títulos mais interessantes de tese que eu conheço, que é o Mosaico, a Língua e Transformações na Morfologia Urbana nos séculos XI e XII. E, atualmente, a Renata vem trabalhando com o tema da apresentação dela de hoje, que é a história do trabalho feminino em especial no contexto urbano. E sempre na Penície Ibérica, a gente não larga a Penície Ibérica. A gente muda de tema, mas mantém a geografia. Então, muito obrigada, Renata, pela organização do evento, pela apresentação de hoje, e eu passo a palavra. Bom, boa tarde, bom dia a todos que estão aqui presentes conosco. Não sei se tem alguém que já é boa noite, mas, enfim, fica aí a nossa saudação a todos que estão nos acompanhando. Agradeço a apresentação generosa da Cíntia. A gente tem, de fato, uma história bonita juntas e isso é muito bom quando a gente consegue trabalhar com as pessoas ao longo das décadas e a gente consegue ir crescendo junto e é sempre uma relação menos de orientação e muito mais de muita troca. E isso eu gostaria de deixar isso marcado. Mais que tudo, a gente hoje em dia tem uma parceria que eu acho que é muito importante para mim também. Agradecer ao Vitor, nosso grande organizador também, desse evento e a todos os presentes. Bom, eu vou compartilhar aqui os slides que estão em castelhano e vou pedir desculpas ao público brasileiro que está nos assistindo porque eu vou ler a minha apresentação exatamente para que possa ficar mais claro para quem está nos escutando em um domínio português porque se a gente não lê, a gente acaba falando de forma muito mais coloquial e isso acaba de alguma forma dificultando. Eu não estou conseguindo compartilhar. Agora foi. Se por algum motivo parar de passar os slides, vocês me avisem, por favor, porque às vezes não dá para a gente ver. Então, começando já especificamente, participação feminina na economia familiar urbana e invisibilização do trabalho feminino na Baixa Idade Média. Como a Cíntia frisou, hoje eu vou falar especificamente desse trabalho urbano, não todo ele, mas tentar levantar alguns elementos que eu considero importantes para a gente se aproximar melhor desse trabalho urbano. Lógico, e é importante sempre frisar, que a maioria das mulheres residia, vivia e trabalhava no campo, que é o grosso da população feminina, e que, obviamente, junto com seus maridos, gerenciava e compartilhava o gerenciamento das parcelas rurais que ocupavam e também desempenhavam outras tarefas. Mas disse, infelizmente, por uma questão também de viabilidade de tempo, isso não é o foco do que eu pretendo trabalhar hoje com vocês. Primeiro, pensando que a expansão urbana que se verifica nessa Europa a partir do século XI, implicou, obviamente, no considerado aumento do contingente de trabalhadores e de ofícios urbanos. Um contingente que, se até então ele era residual, ele passa a ter um papel superimportante nas atividades econômicas que vão se desenvolver nessas cidades ou que vão ser articuladas a partir dessa cidades. Renata, desculpe, você está passando os slides? Não. Ah, tá, porque ainda está no primeiro. Ainda está no primeiro, eu vou ficar um tempo nele. Meio que me organizei aqui, eu acho que vai dar certo. Vamos ver. Se não passar, eu aviso a próxima vez que eu passar e você me fala. Para a gente pensar que os mecanismos de produção, de gestão, de consumo, distribuição de materiais, de produtos que eles ampliam e alargam também os roles de atividades produtivas desenvolvidas no interior das cidades. Esse processo permite abertura de diferença e novas possibilidades de inserção laboral para as populações envolvidas, mesmo que essa inserção se desse sempre de forma desigual e exercizada. Ao mesmo tempo, é durante esse período final da Idade Média, principalmente a partir do século XIII, a segunda metade dele, que esse trabalho, tanto como conceitos, tanto quanto prática, se organiza, social e juridicamente. Nesse sentido, a concepção dos pensadores, em especial os pensadores religiosos, estamos pensando em os teólogos, em os diversos pensadores da Igreja Católica, influenciar as legislações, as normativas estabelecidas pelas monarquias ou pelas municipalidades, num processo lento, onde esse trabalho vai sendo deslocado da ideia de foco de castigo, de ponto de castigo, para o óculos de produtividade. Esse processo é um processo que a gente verifica conforme a gente entra na modernidade. Quando tomamos a história urbana medieval, para o outro lado, a singularidade de cada cidade, de cada região, faz com que nos preparemos com processos que têm coordenadas muito próprias. Isso torna difícil que a gente estabeleça características gerais que sejam pálidas exatamente para toda a Europa e para todo esse arco temporal da Baixidade Média. Ou seja, temos muitos processos específicos que nos impedem de fazer generalizações muito abrangentes. Mas, o mesmo diante disso, e apesar de centrarmos os nossos exemplos aqui hoje nos contextos ibéricos, eu vou buscar estabelecer algumas considerações mais gerais, que farão estruturais sobre o trabalho feminino dentro dessa diversidade. Tradicionalmente, os estudos sobre a economia urbana baixa medieval europeia, em sua grande maioria, falam sobre o trabalho do masculino. Ou seja, falam sobre os trabalhadores homens, falam sobre os contextos masculinos, citando, muitas vezes, as mulheres que aparecem como fontes fora da curva, como exceções, às vezes até mesmo como curiosidades. sobre esse neutro universal, a maioria absoluta das mulheres, muda isso, a gente já fez isso mudou. Sobre esse neutro universal, a maioria absoluta das mulheres medievais acaba submersa. Não, Renata, você não está, aqui para a gente não está aparecendo o módulo de apresentação, está aparecendo o o PowerPoint aberto. E não mudou. Passou. Agora passou. Então vai ter que ser assim, igual o nosso mesmo problema deu com a Márcia. Sim. Não vai dar para eu... Eu vou ajeitar, eu vou ajeitar aqui, não tem problema. Então só voltando aqui, sobre esse neutro universal, esse neutro masculino, a maioria das mulheres ela acaba submersa, diluída no universo que a gente acaba não conseguindo perceber exatamente qual o papel dela. Essa perspectiva traz alguns problemas. Primeiro, invisibiliza ou minimiza a participação feminina nas atividades propriamente produtivas urbanas. Por outro, nos considera a imensa carga de trabalho reprodutivo que é realizado quase que exclusivamente pelas parcelas femininas da população. que paralelamente a gente subestima a população economicamente ativa no cenário urbano medieval europeu e ao mesmo tempo o aporte das atividades reprodutivas na viabilização dessas atividades produtivas. Então nesse sentido entender um pouco mais o que é esse binômio produtivo, reprodutivo que eu estou tentando colocar. Eu gosto muito do texto do Jesus Abarracinho, um texto antigo já da década de 80, em que ele coloca que apesar de uma parte substancial da produção ter sido e ser realizado historicamente pelas mulheres no ambiente familiar e tendo assim esse trabalho que é chamado de reprodutivo ou doméstico ter jogado um papel chave na produção dos meios de vida da humanidade, ele é muito pouco estudado, porque ele se move fora dos circuitos do mercado. Ele não se rege pelo que a gente chama de lei do valor. A análise marxista, a qual eu estou me filiando aqui, se centra na mercadoria e, portanto, no trabalho produtivo, elemento, inclusive, que pressupõe a existência também de um mercado capitalista. Nesse sentido, Jesus Abarracinho também alerta para o fato de que, por essa razão, as categorias de análise para pensar no trabalho, elas se adequam somente de forma parcial à realidade do trabalho reprodutivo. E, no caso que nós analisamos, que a Idade Média se adequam também de forma parcial à realidade econômica medieval. Isso é, nós estamos tratando de uma realidade não capitalista, onde, de forma global, a extração do Ocidente passa por mecanismos de coerção extraeconômica. E mesmo nas sociedades urbanas, essas, baixos e medievais que estamos estudando, mesmo que nelas o trabalho assalariado se imponha gradativamente como um padrão, a capacidade desse mercado em articular, em interferir nas relações, tanto nas relações de trabalho, quanto nas relações específicas de produção, ainda é bastante limitada. Mas, eu achava importante fazer essas ressalvas de adequação parcial dos conceitos, mas, e mesmo assim, essas categorias são válidas, eu considero que elas são válidas para a gente se aproximar da questão do trabalho feminino. Elas são operacionais porque elas possibilitam que a gente perceba essa dupla inserção da mulher nesse mundo. O conceito de trabalho produtivo e reprodutivo são fundamentais para a reflexão que eu quero fazer a seguir. E aí, pensando um pouco nesse trabalho, para a gente definir um pouco melhor o que eu estou chamando, entendamos, então, que o trabalho produtivo é o trabalho humano que tem valor no mercado porque produz mercadorias, ou seja, ele produz algo que tem valor de troca nesse mercado, enquanto o trabalho reprodutivo é o trabalho socialmente necessário para que uma sociedade se reproduza. Ele não tem valor de troca no mercado, mas ele tem valor de uso. Esse trabalho reprodutivo inclui diversas atividades. Por que eu estou marcando isso? Porque não é só o trabalho doméstico. Muitas vezes, o trabalho reprodutivo é associado simplesmente com o trabalho doméstico, mas o conceito de trabalho reprodutivo extrapola só as atividades que a gente faz como atividades domésticas. Por isso, eu falo de alguns exemplos aqui. Ele vai incluir a produção de alimentos para o consumo, tanto boa parte do campesinato medieval faz trabalho reprodutivo, esse trabalho de produção de alimentos para sua existência. Os trabalhos de reparo, construção de moradia, de instrumentos, passando pela própria reprodução biológica, ou seja, geração de novos indivíduos para essa sociedade e para os trabalhadores e, claro, pelos trabalhos que nós chamamos normalmente de domésticos. Pegado com as crianças, com os idosos, com os doentes, preparo de alimentação, limpeza, arrumação, confecção de vestuário e todo tipo de manufatura doméstica para o autoconsumo. Pesquisadoras como a Titi Bacetari, Susan Fekson, Lizie Vogel, na esteira, a Lizie Vogel até é inferior a isso, não é verdade, mas, enfim, na esteira da renovação da teoria de movimento feminista e pensando uma teoria unitária, Márcia, na aula passada, já falou um pouco melhor sobre essa trajetória e falou sobre essas teorias unitárias, tem buscado entender melhor a interdependência entre trabalho produtivo e trabalho reprodutivo. E aí eu trago aqui uma citação da Lizie Vogel, em que ela vai dizer-se, a luta de classe sobre as condições de produção representa a dinâmica central do desenvolvimento social nas sociedades caracterizadas pela exploração. Nessa sociedade, o trabalho acidente é apropriado por uma classe dominante, uma condição essencial para a produção é a renovação de uma classe subordinada de produtores diretos comprometidos com o processo laboral. Normalmente, a reposição geracional fornece a maioria dos novos trabalhadores necessários para repor a essa classe e a capacidade das mulheres para ter filhos tem um papel decisivo na sociedade de classe. Nas classes proprietárias, a opressão das mulheres fluida seu papel na manutenção e na herança da propriedade. Nas classes subordinadas, a opressão feminina deriva do envolvimento das mulheres no processo que renova os produtores diretos, assim como a de seu envolvimento na produção. E aqui, se renova os produtores diretos, não é só na geração de novos filhos, novas crianças, diretos, mas também no cuidado com os doentes, no cuidado cotidiano, que permite que o trabalhador esteja apto a desempenhar as tarefas no dia seguinte, seja, tarefa de produzir comida, de produzir roupas, enfim, essa renovação dos produtores diretos não é só a geração de novos indivíduos, mas também todos os trabalhos de cuidados que viabilizam que aquele trabalhador seja apto, descansado, para trabalhar no dia seguinte. Então, assim, em resumo, do que eu estou querendo dizer, mesmo que o trabalho reprodutivo esteja fora do mercado e, portanto, fora do que podemos chamar de uma economia formal e que não seja viável, ou não seja exatamente viável, mensurar quanto de valor ele é capaz indiretamente de gerar, mesmo que algumas tentativas mais recentemente tenham sido feitas, ele é fundamental para a própria existência do trabalho dito produtivo. Da mesma forma, nas linhas finais da situação acima fica expressa a correlação que busca se fazer aqui, da dupla inserção feminina, em especial das mulheres trabalhadoras, que são o foco da minha fala hoje aqui, e das mulheres das camadas médias, isso é daquelas que não pertencem às classes dominantes e que constituem majoritariamente o contingente populacional feminino necessidades também. Fechando o nosso escopo, aqui, para as sociedades urbanas europeias, baixos medievais e ibéricas, é perceptível que essa regra anunciada acima de que o trabalho reprodutivo recai essencialmente sobre as mulheres é válido. Desde muitos jovens, essas mulheres são preparadas para assumirem essas funções, mesmo nas categorias mais abaixadas. Onde os afazeres domésticos, no caso das categorias mais precarizadas, podem ainda se constituir como uma opção de trabalho. Essas mulheres colaboram na sobrevivência e levam adiante a estrutura familiar. Essa possibilidade do trabalho doméstico, não só como um trabalho reprodutivo simples, mas como uma possibilidade de trabalho externo, merece, inclusive, que a gente faça um apartado próprio aqui, porque a dimensão dele é muito importante sobre a população feminina urbana. Uma das historiadoras que eu usei aqui nesse trabalho, a das cuevas, que ela vai estar citada mais aí em frente, ela defende que dois terços das trabalhadoras urbanas foram entregadas em algum momento em serviços domésticos. Esse número nos parece, a princípio, bem alto e mais ou menos é válido dos exemplos das cidades que ela estuda, mas ele nos amostra, mesmo que a gente não possa trabalhar com esses valores absolutos, que o emprego em serviços domésticos, ele tem uma importância muito grande e ele era uma opção para essas mulheres trabalhadoras. Eu vou botar essa opção entre aspas, seja entre famílias, por quê? Porque o termo opção, ele na verdade é uma forma, eu tenho o que falar, porque essas mulheres ou vão se dedicar em serviços domésticos ou porque é uma negociação estabelecida pela família imposta ou pela necessidade. Muitos contratos de serviço doméstico eram estabelecidos inclusive entre famílias onde as meninas, crianças, eram colocadas ao serviço de outras famílias, às vezes com 5, 6 anos de idade, por períodos de 10, 15 anos, ao fim dos quais receberiam valor referente ao seu trabalho. A gente consegue perceber também que alguns rapazes passavam por essa experiência, mas a documentação de forma geral nos demonstra que as mulheres, tal como hoje, inclusive, são a maioria absoluta das pessoas entregadas no setor de serviços domésticos. As moças, como se dizia em castelhano na documentação, são muito mais recorrentes que os mútuos. Há que se perceber nesse sentido que a pobreza urbana fazia com que muitas famílias não tivessem como proporcionar à sua descendência não só a manutenção cotidiana, mas também os mecanismos adequados de autonomia da vida adulta e do matrimônio, ou seja, a aprendizagem e o dote. Para essas famílias empobrecidas, essa solução permitiria um alívio financeiro, pois liberava, liberava do custo de criação dessas meninas e meninos, ao mesmo tempo em que permitia que estas, por terem ao final desse período de trabalho, uma soma e que pudessem assim fazer just ao dote. Dote, elemento fundamental para viabilizar o casamento. Dessa forma, não onerando as famílias com essa obrigação financeira, do dote também, nem se transformando em um fardo no futuro, como as tias solteronas que essa unidade familiar teria que permanecer sustentando. parece haver um consenso nessa sociedade de que a pobreza podia impulsionar essas mulheres em uma situação onde a ausência de escolha se concretizava muitas vezes em atividades consideradas degradantes, em especial a prostituição. É curioso porque as sete partidas, elas têm esses pedacinhos que eu trouxe aqui, elas vão estabelecer, por exemplo, que a igreja tinha que utilizar seus ingressos dentre outras coisas para acasar das virgens pobres, para desviá-las de que com a pobreza não tenham que ser mulheres ruins. Ou seja, dando a dimensão para a gente de como a pobreza podia gerar, como gera até hoje, falta de opções. As famílias dos setores mais precários lançam mão, então, das estratégias possíveis para garantir a sobrevivência o seu turno, em melhores condições de negociação, a gente, é possível ver nesses contratos de trabalho com essas meninas, é mais recorrente entre os meninos, mas com essas meninas, algum tipo de aprendizagem de algum ofício ou, por exemplo, de que essas moças tinham direito a um tear no final desse período. Ou seja, mesmo não sendo usual, esse tipo de possibilidade permitia, inclusive, para essas moças, agregar um atrativo ou dote requerido para completizar a união matrimonial. Assim, essas moças, essas meninas, eu estou falando isso, mas em português, moça tem um sentido diferente do que tem em castelhano, mas essas meninas, essas jovens, mulheres, passavam, muitas vezes, metade das suas vidas trabalhando, condicionadas pela imposição de juntar recursos para um casamento. No entanto, não ia melhorar a sua vida, nem a sua existência material, pois as possibilidades de união dessas jovens mulheres eram quase sempre com indivíduos da sua mesma condição social e, por seu lado, também buscavam no dote um salvo a vidas para a sua própria precariedade. Reféns, então, de um mercado de dotes, essas moças, assim, viviam numa situação em que o dote era o principal atrativo, elas eram jogadas em outra unidade familiar que não as libertavam, mas, na verdade, muitas vezes, a troca era entre a submissão ao patrão para a submissão ao marido. Não à toa, e a importância do dote nesse processo de escolha masculino, que, no século XIV, no final do século XIV, algumas localidades castelhanas começam a imporir limitações para esses dotes, inclusive, estabelecendo téticos por categoria social para esses dotes, dado o fato de isso ter virado, de alguma forma, um mercado. Para além dessas criadas, dessas moças de serviço que se inseriam nas famílias, contratantes de forma duradoura, a gente vê que esse serviço doméstico também podia ser executado por mulheres, cuja relação de assalariamento era um pouco mais direta. Eu trouxe aqui para a gente pensar o caso do ordenamento dos ministérios feito por sete primeiros de castelas. Nesse ordenamento, a gente vê três situações. Ele diz que tem as moças serviçais das casas dos homens bons, uma soldada por ano e a cada uma setenta maravilhistas. As amas, ele vai falar a mesma coisa para as amas, que geralmente são mulheres um pouco mais velhas, então, essas moças são mulheres jovens, crianças ou adolescentes, as amas costumam ser mulheres mais velhas e tem esse cálculo por ano. Mas esse mesmo ordenamento permite a gente ver também a possibilidade dessas mulheres trabalharem por mês ou por temporada. E para essas, a lei faz exatamente também um cônctus de pagamento, nos fazendo perceber que existem várias formas de serviço doméstico se apresentar para essas mulheres. Nesse contexto todo, ou como espaço que vai colocá-las no serviço doméstico, ou como espaço onde elas se agregam, ou como espaço de formação, a gente percebe que o grupo formado pelos latos de parentesco, que a gente chama de família, é o locus primeiro do impedimento da inserção feminina nessa sociedade. Assim, e mesmo que verificemos a participação feminina em praticamente todos os ofícios urbanos, ou quase todos os ofícios urbanos, medievais, e que, portanto, a gente possa colocar que essas mulheres estão inseridas num trabalho propiamente produtivo, não é possível mensurar o impacto sem importância das atividades laborais femininas, nem o seu aporte econômico, sem articular essa inserção do trabalho reprodutivo e realizam de forma concomitante dentro do grupo familiar. Ricardo Córdoba afirma que, para o caso castelhano, por exemplo, a indústria texta é o setor artesão que mais entrega mão de obra na cidade. Mas também observa que boa parte dos trabalhos realizados nos setores esteve vinculado ao âmbito doméstico, com trabalhos que eram realizados em casa e, muitas vezes, não exercados como trabalho afalariado, mas sim como complemento diário da economia familiar. Sendo assim, tendo imensa participação do grupo familiar, especialmente das mulheres, pois a prática, quase a totalidade das mulheres na época sabiam criar o Alain ou o Linho a se tratar de uma atividade que elas aprendiam junto mesmo com as atividades cotidianas da casa. Por essa característica, o Paulino Radiel considera que seria mais adequado a gente pensar em termos de unidade doméstica, unidade produtiva doméstica que vai incluir família e agregados do que propriamente em família ao analisarmos o trabalho feminino. Não só as mulheres da família, grupo sanguíneo, mas essas moças ou criadas também vão participar desses processos nessa unidade produtiva familiar. Por isso, a gente dá ênfase a partir de agora em pensar essa família como uma unidade produtiva, como uma unidade familiar. e é importante também pensar em unidade produtiva porque a família através dos ossos de efetividade e de sangue ao mesmo tempo que ela reflete ela também encombre um pouco as realidades de construção e sustento do grupo doméstico que é voltado para a produção da reprodução de pessoas recursos e relações sociais. Então, vale ressaltar, é isso que eu estou dizendo aqui, a família López, primeiro do entendimento da inflação feminina, ressaltar que esse espaço doméstico não é neutro. O trabalho das mulheres estava organizado e estruturado por um sistema de relações sociais e políticas de hierarquização e dominação, pelo peso dos valores culturais e tradições que condicionavam desde o seu nascimento o distinto papel que as mulheres na economia doméstica lá adescriviam a determinadas atividades e funções sociais. Efetivamente, a divisão sexual do trabalho circunscreveu as mulheres as funções reprodutivas e de consumo, ainda que seja difícil podendo estabelecer uma linha divisória entre essas duas tarefas e as produtivas. E também, que também desenvolvem essas mulheres e que repercutiam na reprodução e no consumo dessas famílias. Desde a década de 80, do século passado, e já me parece até às vezes muito estranho falar do século XX, do século passado, mas enfim, já, há mais de 40 anos, os estudos sobre a participação feminina no mercado laboral vêm avançando muito na Espanha e corroborando essa diversidade de inserções femininas no mercado de trabalho. A leitura tenta das fontes permite perceber a presença feminina no desempenho de uma gama muito variada de atividades produtivas ao longo da Baixa Cidade Média. Centenas de estudos foram feitos demonstrando essa participação. sempre, óbvio, nos ofícios que a gente associa, ligados à alimentação, como padeiras, peixeiras, fruteiras, mas também nos ofícios ligados aos cuidados, ou seja, parteira, cuidadora, ama, criada, passando pela nocente indústria peixe, confiadoras, cardadoras, pecelãs, bordadeiras, costureiras, indo até mesmo a ofícios menos usuais, como o trabalho na construção civil, controle de peso e medidas, olarias, tinturarias, enfim, a gente consegue ver mulheres trabalhando em todos esses diferentes serviços. Nesse sentido, eu trago alguns exemplos para a gente pensar e essa lista é interminável, por isso, eu vou trabalhar com alguns exemplos aqui. Mesmo que a gente pense, deixa eu andar aqui porque eu estou andando certinho, mesmo que a gente pense, sempre antes em situações que são relacionadas a atividades reprodutivas, como alimentação, cuidados e vestuários, é importante a gente pensar que essa diversidade de ofícios nos permite ver que aquela imagem da mulher simplesmente submetida, confinada ao espaço do lar, tem nenhum tipo de agência ou capacidade econômica, está longe de ser verdadeira. contudo, a gente também tem que ter a dificuldade, perdão, o cuidado em fazer essa constatação de forma acrítica, ou seja, porque esse entendimento acrítico levou a uma série de problemas. diversos autores participaram, partiram dessa premissa, de que se a mulher está em todos os lugares, para afirmar a realidade de pesquisas que comprovariam que a mulher subordinada ao homem, passiva repercutida nas fontes eclesiásticas e jurídicas, não correspondiam à realidade medieval, e que o cenário urbano, no cenário urbano, elas teriam maior independência e autonomia do que se poderia imaginar. Chegando a pensar em um mercado de trabalho misto, onde o equilíbrio entre homens e mulheres na vida cotidiana é somente obliterado pela natureza ideológica das fontes. Bom, isso é um problema, e sem dúvida que não se pode tomar ao pé da letra as fontes carregadas de misoginia que negavam as mulheres com a capacidade de agir na história, mas a gente também tem que considerar que o sistema simbólico e o universo discursivo que concebe esse masculino como plenitude e como totalidade, ele é vigente. O mesmo decreto de Graciano, tão importante para estabelecer parões, padrões jurídicos para toda essa cristandade, esse mesmo decreto que confere algum tipo de personalidade jurídica às mulheres afirma textualmente a incompatibilidade entre o divino e o feminino, com o consequente caráter impróprio do exercício do poder pela mulher. Assim, e sob o signo da incompletude, signo esse que foi muito reafirmado por Famaes aqui no partir do século III, a mulher se infere nesse corpo social de forma ativa, mas sim, mas também de forma subordinada. Deixa eu ver se eu estou andando aqui, a gente não pode negar a eficácia desses discursos prescritivos que materializam obviamente nas visualações e nas práticas sociais. a gente poderia ficar aqui ao longo de toda a tarde pegando exemplos exatamente de que uma série de interditos são colocados na população feminina. Por outro, a simples constatuação da presença feminina em uma determinada atividade não permite inferir nem autonomia nem similitude de condições em relação aos homens. essa última abordagem de uma presença de igualdade ela corre risco ainda de retirar todo o conteúdo de conflitos e enfrentamento dessas relações. A opressão de gênero e a divisão sexual do trabalho se esvai assim em contornos muito suaves e quase imperceptíveis. Da mesma forma, a articulação entre opressão e exploração se matiza em discursos onde as mulheres e aí eu vou citar uma das autoras dizendo que são trabalhadoras incansáveis porque remuneradas ou não destinam seu tempo ou demais em benefício da família da oficina da loja do mercado e da sociedade. Alguns exemplos permitem demonstrar esse ponto que eu estou querendo marcar com vocês de forma um pouco mais detalhada ou seja que essa impressão feminina tem que ser vista de uma maneira mais cuidadosa ou seja o fato simplesmente de ter presença feminina não implica em igualdade de condições controlando meu tempo aqui a construção civil por exemplo que é um espaço que a princípio não se imagina dentro do repertório feminino medieval ele oferecia às mulheres somente aquelas sem qualificação uma oportunidade de trabalho a sua presença inclusive o que pareça parece ser suficientemente constante para que tivesse os valores dos seus pagamentos regulados pelas forças de valia da elite em 1351 contudo como ocorre também na documentação que a gente tem das obras da catedral escolhida de salários são menores que salários recebidos pelos homens em média uns 30% mas podendo chegar a 50% menores o mesmo desagido salarial também pode ser constatado nas obras realizadas em Zaragoza ou em Teruel para Portugal a semelhante disparidade também é indicada por Sequeira e Mello são pesquisadores que vão buscar também esses índices e os ofícios ligados à produção texta portuguesa Então o que a gente quer marcar que mesmo que as mulheres se insiram a gente tem que perceber se essa inserção de que forma ela se dá e se ela não se dá de forma hierarquizada por outro lado esse processo de expansão que eu falei no começo aqui da minha fala que permite aumentar esse rol de atividades também tem que ser matizado a partir do tamanho dessa cidade que a gente está analisando ou seja a gente tem que olhar também a dimensão e nível de desenvolvimento das urbes que estão sendo abordadas ou seja as cidades maiores e mais envolvidas permitem um amplo repertório de atividades de trabalho de trabalho as cidades menores elas vão permitir um repertório menor as cidades maiores vão demandar muitas vezes mais conhecimento técnico para desenvolver atividades mais complexas ou mais elaboradas enquanto as vilas menores vão contar com atividades comerciais mais como é que eu vou dizer mais limitadas esse mencionamento ele é importante também porque a gente não pode cobrar que a gente pensar que a maior parte desse comércio é realizado quando eu estou pensando na Península Ibérica e essa produção ela é feita na pequena média empresa familiar eu também não posso requerer que as mulheres apareçam em grandes conglomerados financeiros ou com operadores econômicos de larga distância isso também não é bastante usual para a realidade Ibérica que a gente está trabalhando e aí a comparação por exemplo com as cidades flamencas ou com as cidades italianas é uma comparação que não é muito válida porque como eu disse lá no clóculo no comecinho a gente está comparando universos e realidades muito distintas então esse universo da pequena e média unidade criativa familiar é um universo mais rico para a gente trabalhar e para a gente tentar generalizar um pouco a situação da mulher urbana na unidade média peninsular do que essas mulheres que são de fato fora da curva porque também estão em espaços urbanos que são pontos fora da curva para essas questões objetivas que eu coloquei acima ou seja horizontes concretos do cenário urbano há que se colocar também quando a gente analisa o papel da mulher nessa situação de trabalho questões jurídicas como seleção casada seleção solteira seleção viúva as necessidades econômicas e o mais importante o papel dessa mulher na unidade familiar ou seja se ela é mãe se ela é filha se ela é irmã e o papel dessa unidade familiar no espaço urbano onde ela se segue ou seja se eu estou dizendo que as mulheres são significadas a partir do discurso hegemônico da sua pertenção a uma família ou unidade familiar é importante também que eu entenda qual a inserção dessa unidade familiar essa questão é legítima e válida principalmente para as sociedades pré-industriais de forma geral onde os espaços produtivos os reprodutivos não estavam separados fisicamente eles se fundiam umas vezes se confundiam dentro dos mesmos espaços domiciliares diante disso a participação feminina do desempenho das atividades produtivas quase sempre se dá dentro dessa unidade produtiva familiar ele era viabilizado por não impedir o desempenho concomitante das atividades reprodutivas que lhe cabiam então é muito importante eu estou tentando fechar isso e falar da importância dessa unidade produtiva familiar pequena e média e de entender que é no seio dessa unidade familiar que as atividades produtivas se dão uma vez que você dificilmente tem espaços produtivos e reprodutivos separados nas realidades pré-industriais e essa junção espacial permite essas mulheres desempenharem essa dupla junção porque do momento que elas não precisam se deslocar para um espaço fora do espaço doméstico elas podem arcar com as duas responsabilidades que eles cabem mais uma vez a indústria textual vai ser o espaço que vai nos dar bons exemplos eu botei aqui o art system em alemão alguns autores usam isso mas modernamente a maioria dos autores que trabalha com isso porque não só trabalham só para a idade média de art system que é esse sistema onde esses mercadores distribuíam a matéria-prima por várias unidades familiares e essas unidades familiares eram responsáveis por diferentes momentos da transformação da produção ou seja elas não eram donas dessa matéria-prima nem eram donas desse produto final mas sim responsáveis por diversos momentos da produção esse trabalho ele se realizava predominantemente nesse sistema principalmente os trabalhos de fiação os trabalhos iniciais dentro da estratégia e eles eram feitos no ambiente doméstico nas unidades domésticas tanto urbanas quanto rurais aí a gente tem um peso bem grande do trabalho complementar ruralmente e isso era uma forma dessas famílias muitas vezes principalmente as famílias rurais de complementarem sua renda as famílias não eram donas de matéria-prima como eu falei nem de produtos mas somente encarregadas de uma determinada fase de transformação apesar dos registros documentais falarem principalmente de homens que eles são os operadores econômicos desse sistema dentro das unidades familiares esse era um trabalho eminentemente feminino que era esse ser atividades associadas ao mundo feminino em qualquer estado social mas nas famílias com menos recursos era uma opção de trabalho que permitia contribuir para uma melhor sobrevivência contudo não tendo acesso direto ao mercado as mulheres e as famílias produtoras de físio assim sua função limitada dentro do ciclo produtivo por isso eu estou falando que é necessário fazer sempre um recorte de classe também na aproximação a essas famílias pensar essas famílias como unidades produtivas mas sempre dentro em relação no centro sempre em relação ao ciclo produtivo no qual eles estão inseridos entender que o acesso feminino a determinadas atividades se dá a partir do acesso da sua família a essas atividades é nessa unidade produtiva familiar que tem as melhores possibilidades de introdução das mulheres na esfera produtiva mas é aqui também onde elas são mais invisibilizadas pois uma vez que a inserção se dá a unidade familiar a documentação indica sempre o nome dos elementos masculinos quase sempre dos maridos ou pais titulares dos ofícios e negócios isso fica patente eu vou passar um pouco mais rápido porque meu tempo já está quase acabando fica muito claro quando a gente olha por exemplo os contratos de feação de fecelagem de cardação e que nos contratos aparece a figura masculina mas muitas vezes na documentação depois a gente vai vendo que são as mulheres que devem devem junto com seus maridos por aquele contrato ou seja alguns autores vão dizer nesse sentido também que as mulheres são fundamentais como auxiliares dos maridos desse negócio das famílias também em outras indústrias na fiação a gente vê de forma mais gritante quer na indústria do couro da tinturaria da oliverzaria embora seja incontestável eu acho que o próprio enunciado dessa forma já nos mostra essa questão problemática elas são auxiliares dos maridos o termo que denota sua participação ativa porém subordinada nesse processo produtivo situação que de longe é mais corriqueira por outro lado apesar de frequentemente assinarem contratos e compromissos conjuntamente com seus maridos o fazem sempre na qualidade de esposos em uma fórmula que se repete de forma esquemática fulano de tal profissão vizinho de tal cidade e sua mulher ou fulana sua mulher neste contexto a gente acaba regando essas mulheres não somente no segundo plano mas também na efeita associação dessas com os ofícios que elas desempenham podendo chegar mesmo até a negação da possibilidade de uma identidade muitas vezes a documentação fala a do fulano que sequer cita o nome dessas mulheres vou passando aqui para a gente encaminhar para o final nesse sentido eu vou passar com alguns exemplos que mostram exatamente isso como as suas esposas aparecem como devedoras solidárias mas a profissão se elas de fato também exercem essa atividade não é dito mas elas são devedoras solidárias em contratos comerciais muitas vezes a situação de viúveis aqui permite que a gente perceba um pouco melhor que essa mulher tinha alguma atividade prática porque ela fica com autorização para permanecer desempenhando o ofício do marido muitas mulheres conseguem manter esse ofício principalmente se ele for ligado à alimentação e ligado só à venda de mercadorias elas têm mais dificuldade de permanecer desempenhando esse ofício caso seja um ofício técnico mais especializado até mesmo porque não há permissão para que essas mulheres de fato entre as organizações gremiais e alguns estudos mostram também que essas viúvas conseguem manter por um tempo esse trabalho mas não por muito tempo porque elas vão cada vez mais ou melhor cada vez menos pagando impostos ou pagando impostos por menos renda o que indica que apesar de conseguir manter esses ofícios elas não conseguem manter com os mesmos níveis econômicos que eram mantidos quando seus maridos estavam vivos por isso mesmo algumas organizações gremiais para permitir que as viúvas continuassem com o ofício as obrigavam a casar com outro homem que fosse do mesmo grêmio que empenhasse a mesma função algumas outras organizações gremiais também estabeleciam que os filhos tinham que assumir que as mulheres não podiam assumir permanentemente ou seja a gente tem um conjunto de empecilhos agora sim mais fácil da gente perceber ou seja o que eu estou querendo colocar é que a gente sabe que as mulheres trabalham com seus maridos mas como elas são invisibilizadas e tudo isso está no título e portanto as viúvas e as mulheres que realizam uma atividade alternativa de seus maridos elas são mais fáceis de serem percebidas mas elas não são a maioria então por exemplo essas mulheres que realizam atividades sozinhas além de outros exemplos a gente nessa documentação acima que a gente está fazendo por exemplo a falência somente 8% das mulheres 8% das mulheres que aparecem tem profissão indicada elas são poucas estatisticamente e mais das vezes que tem atividades ligadas à indústria peste ou seja lenceiras ou de alimentação lenceiras pasteleiras mesoneiras pendeiras ou seja são poucas e para atividades bastante bem fechadas bem estabelecidas então para as mulheres que compunham os grupos mais precários isso também não chegava a ser uma questão quase sempre a extrema pobreza como a gente falou mas atrás impõe essas mulheres para uma série de atividades que não são bem vistas mas que obrigam também essas mulheres a realizarem atividades fora de casa a realização de atividades fora de casa não era propriamente bem vista como a gente vem eu trouxe uma ordenança de exemplo mas a gente tem muitas que demonstram isso que não pegava bem para que as mulheres saírem de casa desempenhar atividades fora de casa implicava em uma operação que colocava essas mulheres em uma atitude suspeita então o pedido que as mulheres pudessem vender em casa porque são mulheres honestas e casadas e não querem se colocar na metade em meio a uma praça para vender fechando aqui agora de verdade estou andando esse negócio aqui então em resumo o que eu queria trazer hoje apresentar eu dizer que não se trata de definir se as mulheres participavam ou não em as atividades econômicas sim elas participavam mas perceber as dificuldades em mensurar qual fez o econômico global da sua inserção nesse mercado de trabalho a forma como ela se infere e qual o papel de desempenho nas economias urbanas eu não fiz um inventário exaustivo pelas atividades e ofícios até que seria impossível também não tive a intenção de abarcar todas as possibilidades de inserção mas sim a partir dos pressupostos enunciados aqui e dos eventos escolhidos a minha ideia foi reforçar a perspectiva de que sem analisar a partir do binômio trabalho produtivo trabalho reprodutivo e espaço produtivo e espaço reprodutivo qualquer reflexão que a gente possa ter sobre a inserção feminina no universo laboral ela vai ser sempre inconsistente e ela só vai abarcar uma parte da realidade então finalizo aqui e agradeço a todos passei um pouquinho do meu horário eu acho agradeço a todos pela audiência obrigada Renata passou dois minutos a gente a gente a gente perdoa dois minutos muito obrigada pela apresentação antes de passar a palavra para o Vitor para apresentar ao professor eu vou eu vou dizer então que as perguntas vão ficar para o final da atividade depois da próxima apresentação então quem quiser fazer perguntas vai anotando e pode ser feito tanto pelo chat ou abrindo a câmera e fazendo as perguntas e que também para o público que se inscreveu pelo formulário nosso em português vai circular dentro de uns minutos uma lista de presença em que a gente pede que seja feito também um comentário crítico sobre as apresentações do dia de hoje que é uma parte importante do formulário tá gente é necessário que seja bem preenchido dentro de uns minutos então essa lista vai circular então muito obrigada Renata passo então a palavra para o Vitor para poder apresentar o professor Roberto muito obrigada Obrigado Cintia Bom antes de nada e de seguirle le vou agradecer a felicitar a Renata por a apresentação por haver ademais estabelecido um marco de tanto de propostas teóricas e de os próprios debates de conciliação de de conceptos básicos de análise necessário que é necessário conciliar para compreender em maior profundidade qual é o encaixe que tem o análise das mulheres no âmbito do trabalho e a própria definição de que entendemos por trabalho em sociedades modernas das edad media e também quero agradecer que lhe tenha dado ao seguinte ponente a Roberto González de Alacáim também unha entradinha muito apropiada com uma menção verdade nas ordenanças relativas justamente a San Cristóbal de la Laguna na isla de Tenerife nesse contexto da época da primeira colonização no trânsito entre a Edad Media e o Renascimento se Roberto está aí então e contamos agora estou agora já o temos aí verdade vou proceder então a apresentá-lo muito brevemente Roberto González Alacáim é professor da Universidade da Laguna é membro do área de História Medieval é membro do Instituto de Estudios Medievales e Renalentistas de esta mesma universidade neste momento também é um de os secretários do vice-rectorado de investigación de esta universidade em concreto vinculado a institutos universitários mas além do plano institucional quero quedar ao menos com duas líneas de investigación fundamentais nas que desenvolveu seu trabalho durante todos estes anos uma que ver particularmente com a história da família durante o final da Edad Media na Corona de Castilla Justo a outra tem que ver com o estudo das fronteras no ámbito atlântico e justamente desde esas perspectivas o estudo das interacciones sociais das dinâmicas familiares da conciliación do 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 conflito do conflito preocupación como as ligadas a acumulación distribución de bienes do litigio por os mesmos ou também o exercício do trabalho da resolução de conflito interno no tem sentido e podemos hablar con mucho conocimiento de causa sobre como en sociedades de colonización como estas que surgen en atlántico entre Europa África as islas de en el centro del océano e las indias en siglo XV y XVI se van a ir articulando estas problemáticas ligadas al trabajo femenino de acuerdo todo lo que tú nos tengas que decir Roberto adelante bueno muchísimas gracias Víctor y Cintia por la organización de la actividad intentaré hablar despacio porque estoy viendo por ahí en el chat que el público lusófono tiene miedo del español que pueda llegar a hablar y con toda la razón intentaré ya digo hablar despacio las las diapositivas tienen una se están traducidas al portugués pero es verdad que tienen poco texto no tanto como en su estupenda presentación Renata ha planteado yo espero que se pueda seguir y en caso de que haya alguna dificultad en la comprensión pues cuando llegue el turno de las preguntas sin ningún problema lo repetiremos o intentaré explicarlo mejor bueno yo gracias a la presentación de Víctor también pues creo que van a entender un poco mejor cuál es un poco la estructura de la presentación que cuando él me propuso participar en este encuentro sobre mujer y trabajo en la edad media pues le propuse mi intención era o mi capacidad yo he abordado estudios de género y estudios de las mujeres pero siempre o prácticamente siempre vinculadas con el ámbito en la doble dimensión de la que ha explicado Víctor por un lado en la en el proceso de conquista y colonización bueno de conquista y de colonización del archipiélago canario y en el segundo contexto pues en el de la conflictividad familiar entonces pues voy a intentar entremezclar ambas visiones fundamentalmente la parte de la conquista y de la colonización pero bueno voy a intentar entremezclar ambas cuestiones también quiero destacar muy positivamente y me anticipo ya probablemente hasta el debate que podamos tener después porque muchas de las propuestas y de las ideas que ha comentado la profesora Renata Bereza están exactamente en la línea de lo que yo iba a comentar o sea que puedo incluso hasta ir un poco más rápido y bueno pues centrarme un poco en todos aquellos aspectos que no que no han sido tratados tan directamente por ella no este será un poco el esquema esta introducción que estoy planteándoles ahora voy a hacer aunque pues probablemente una parte importante del público conozca cuál es el contexto de las Islas Canarias en el siglo XV como una tierra de colonización de un lugar pues clave en el proceso de expansión europea por el Atlántico en ese siglo XV que precede a lo que será posteriormente la arribada del mundo europeo a América aunque voy a hablar prácticamente toda esa presentación veo que se han trastocado un poco los números en el proceso de revisión de las diapositivas de la traducción pero bueno no pasa nada el tercero de los puntos es mirar aunque lo que les iba a decir que iba a abordar con más lo abordaré desde una perspectiva fundamentalmente o con una perspectiva de género ese proceso de colonización pero voy a dedicarle un apartado específico más concretamente a ello para llegar fundamentalmente a lo que nos une aquí hoy que es ese trabajo femenino en la sociedad canaria del siglo XVI que ya les anticipo y ya les aviso que se va a parecer mucho al panorama que ha planteado Renata en su intervención lo que demuestra por otro lado que al final la sociedad por lo menos en los términos que somos capaces de rescatar y que identificar en la documentación la sociedad en formación es una sociedad con unos parámetros europeos bajo medievales muy definidos y finalmente pues cerraré con unas muy breves conclusiones bueno la definición de sociedad de frontera de la que también comentaba Víctor un poco que hemos venido trabajando intensamente en nuestro instituto de estudios medievales y renacentistas de la Universidad de la Laguna en el grupo de investigación Castilla y el Mar que ha dirigido todos estos años y que sigue dirigiendo Eduardo Aznar Vallejo pues en ese estudio de las fronteras y de las fronteras marítimas lo que buscan es comprender las sociedades que el mundo europeo va generando en el proceso de expansión que arranca en la península ibérica pero que acaba pues dominando todo dominando no dominando territorialmente pero si digamos ejerciendo influencia sobre un territorio extensísimo en un muy corto periodo de tiempo que genera una serie de cambios absolutamente transformadores por supuesto en los lugares de llegada pero también en la propia sociedad europea estas sociedades de frontera están articuladas como prácticamente toda la sociedad y para poder comprenderlas tenemos que fijarnos en lo económico tenemos que fijarnos en lo político tenemos que fijarnos en la demografía tenemos que fijarnos en los aspectos religiosos o en la lengua y en todos ellos podemos hacer que no voy a hacer ahora con más detalle y me acabo de dar cuenta y pido disculpas que esto no estaba traducido me despiste de traducir los gráficos todo ello se puede ver más o menos claramente lo vamos a ver un poco más con detalle claramente desde una clave de género yendo mucho más allá de esa visión que planteaba Renata antes de esa visión o digamos neutra o neutra masculina masculinizante hay en el proceso de construcción de la sociedad canaria y bueno más concretamente me voy a referir en buena parte de los ejemplos a la sociedad de Tenerife porque es la que de la que conservamos más documentación pues en ese proceso de colonización confluyeron muchos elementos y humanos y demás como vamos a ver y a todos ellos se les puede vamos a se pueden analizar y se deben analizar con perspectiva de género pero no son sólo digamos esos elementos tan digamos tan clásicos y tan tradicionales de economía sociedad cultura y política sino también tenemos que plantear que el género pues genera intersecciones en otros ámbitos que podríamos definir más propiamente institucionales en un concepto de institución pues muy amplio diríamos casi laxo porque podemos definir siempre desde instituciones sociales como la propia familia muy reguladas por normativas diversas pero a fin de cuentas instituciones sociales con instituciones políticas y administrativas como la corona la iglesia como institución cultural el elemento fiscal como elemento esencial de la consolidación de las estructuras de dominio de las estructuras de gobierno y en todo ello como les decía el género es un elemento con más o menos presencia en cada uno de estos ámbitos pero un elemento que es imprescindible comprenderlo desde la interseccionalidad es imprescindible entenderlo desde la conformación de uno de esos elementos en los que pues o de los que dota de identidad o de útiles sociales a los individuos y a las personas que forman parte de una sociedad es un elemento clave no es el único como vamos a ver como hemos ido viendo hasta ahora y vamos a ver más adelante pero si es uno muy importante dentro del proceso de colonización pues digamos el papel de la familia constituye un elemento absolutamente fundamental la familia tiene un papel esencial en el poblamiento y un papel esencial en la articulación económica como lo ha demostrado muy claramente renata y vamos a ver un poquito más adelante como se evidencia también en el caso de la isla de Tenerife el requisito para obtener tierras en repartimiento a los a priori varones que reciben digo a priori porque vamos a ver a continuación vamos a comentar a continuación como también hay mujeres que reciben tierras en propiedad en el proceso de repartimiento es verdad que en un porcentaje bastante minoritario en relación con el conjunto pero el requisito la perspectiva de género el hecho de que reciban los varones la propiedad no implica desatención de la unidad familiar al revés el concepto clave en este proceso de repartimiento como en otros procesos de repartimiento previos que se habían dado en la península ibérica y otros que se proyectarán en el continente americano implicaba la necesidad de ese concepto que aparece en la documentación de tener casa poblada ¿qué quiere decir casa poblada? casa poblada quiere decir que al colonizador que venga o que quiera recibir tierras en propiedad tierras que serán trabajadas por la unidad familiar tal y como ya se ha explicado y como hablaremos también más adelante debe traer debe verse acompañado por su mujer y por los hijos en caso de que los tuviera la casa poblada es un elemento de la reproducción del sistema en el proceso de colonización en ese concepto que también ha planteado también Renata entonces partiendo de ese concepto y partiendo de que la colonización y el reparto y el repartimiento de las tierras se planteó desde la perspectiva familiar y con lo que ello implica desde la doble perspectiva también tenemos que entender que en el caso familiar o en el caso de la economía la familia mejor dicho funciona como unidad además de unidad de reproducción también como unidad de producción unidad de producción económica y de reproducción social como ya se ha planteado con anterioridad y también debemos entender dentro de la importancia del papel de la familia y por tanto de todos los integrantes que la componen que la mayor parte de las transferencias patrimoniales de los cambios en la titularidad de las propiedades que se dan en todas las sociedades del antiguo régimen se llevan a cabo a través de la familia y se llevan a cabo en dos momentos esenciales en el momento del fallecimiento y en el momento del matrimonio y en el momento del matrimonio ambas ambos cónyuges ambas las familias de ambos cónyuges mejor dicho aportan propiedades en el caso específico y concreto de la tradición castellana además es la familia de la novia la familia de la mujer sobre la que recae un bastante mayor peso en el volumen global de la propiedad que recibe la familia entonces como vemos en estas en este contexto repoblador pues el papel de la familia tiene un papel muy preponderante en el marco de todas formas de una sociedad de frontera y esta me acabo de dar cuenta que tampoco está traducida disculpen que tradicionalmente la historiografía ha catalogado y que en el caso de la de la sociedad insular de la sociedad de la de la colonia de la época de la colonización pues tiene o responde perfectamente a sus parámetros estas sociedades de frontera que se han identificado aunque bueno hay bastante debate ya al respecto pero que la tradición histórica y fundamentalmente antropológica también pues ha identificado en distintos contextos y en distintos momentos de expansión no solo evidentemente en este que aquí nos ocupa pues habla de poblaciones eminentemente guerreras o gobernadas por guerreros habla de fuertes mestizajes culturales de teórico igualitarismo y de posibilidades de enriquecimiento en todos estos parámetros no en todos los parámetros directamente pero en bastantes de estos parámetros el papel femenino es importante uno de los elementos que también tenemos que entender o que resulta interesante a la hora de comprender la formación de la sociedad canaria desde un punto de vista de lo social es el digamos el distinto el mestizaje cultural por así decirlo la hibridación que se produce en términos culturales a partir de la confluencia en el proceso formativo de esa sociedad de gentes procedentes de diversos lugares y de diversas tradiciones culturales porque en el fondo hay un importante contingente mayor o menor dependiendo de las zonas o de las fuentes directamente que podamos analizar de colonizadores procedentes de la península ibérica fundamentalmente de Castilla y también en un porcentaje importante de Portugal luego los hay de otros reinos peninsulares y de otros lugares europeos pero hay un importante contingente en el que aquí hablaré un poquito más adelante también para comprender determinadas prácticas sociales y determinados procesos de mestizaje en el que el papel de la mujer tiene un papel un rol destacado en la pervivencia de un porcentaje no cuantificable no podemos cuantificar exactamente cuánto pero en torno a una cuarta parte de la población de comienzos del siglo XVI de indígenas canarios pertenecientes a las sociedades preexistentes y de esos indígenas canarios no tenemos datos precisos ya les digo porque no existen censos ni fuentes parecidas pero una parte bastante significativa de ellos eran mujeres y mujeres que de alguna manera participaron de los procesos de hibridación y de mestizaje en unión con esa sociedad eminentemente guerrera de la que estábamos hablando en la que una parte especialmente de los muy iniciales contingentes de pobladores procedentes fundamentalmente de los militares que participaron en la guerra de conquista pues eran varones entonces de alguna manera el equilibrio vino por ahí como les decía el proceso de conquista y la posterior colonización implicó el reparto de tierras este es un mapa de la isla de Tenerife tomado de la tesis doctoral del compañero Francisco Baez Hernández en el que bueno pues ven ustedes en función del tamaño del círculo la cantidad de territorio explotado en bueno pues en tareas agrícolas como les decía antes realmente una parte muy significativa bastante más del 90 y pico por ciento de tanto de documentos de donación de tierras como de hectáreas repartidas o de tierras repartidas por así decirlo pues lo fue a varones lo cual no implica que fuesen sólo varones como ya les he comentado quienes explotaran esa tierra pero desde hace años ya Ana Viñabrito hizo un excelente trabajo de rescate de todas las referencias existentes acerca de mujeres que recibieron datas es verdad que en muchas ocasiones lo hicieron como representantes o viudas de sus maridos o tutoras de los hijos que heredaban a la vez a los maridos es decir una función pues un poco en la línea también de que se ha planteado ya en la sesión anterior pero en ese repartimiento no debemos dejar de ver pues el papel de la presencia aunque ya veremos más adelante que está esta representación gráfica no se corresponde exactamente con la explotación agrícola de la isla la explotación agrícola de la isla se hizo fundamentalmente en cuanto a los espacios me refiero se hizo combinando el trabajo agrario de subsistencia o de trigo en primera instancia y quizá de vino y de legumbres y demás y de todo ese tipo de productos en los que la unidad familiar estaba compuesta fundamentalmente o sea perdón el trabajo lo aportaba fundamentalmente la unidad familiar que estaba compuesta pues por todos los elementos que tradicionalmente trabajan en las sociedades premodernas este tipo o realizan este tipo o forman este tipo de unidades de producción frente a la combinación la coexistencia de un potente motor de protocapitalista de explotación de la tierra que es la agroindustria del azúcar que supuso una importantísima actividad más en islas como la de Gran Canaria que tienen por aquí en el margen izquierdo pero también en la isla de Tenerife que en ellas pues es cierto que no aparece representación de trabajo femenino porque es un trabajo cualificado y además en bastantes ocasiones con mano de obra esclava y como les decía aunque la isla teóricamente estaba dominada ya desde épocas relativamente tempranas lo cierto es que su explotación se concentra en determinadas localidades que es donde también se van desarrollando los principales núcleos de población en los que encontramos familias trabajando todo este todo este terreno pero queda un ingente espacio por digamos por por dominar en términos capitalistas en la explotación todavía queda queda mucho mucho margen el el proceso de conquista de colonización y sobre todo la puesta en práctica de algunos de estos cultivos especialmente el del azúcar implicó también la conexión o el desarrollo de una fuerte actividad comercial de conexión con algunos de los principales puertos comerciales del ámbito europeo y también en el papel que las Islas Canarias tuvieron de tránsito o sea de escala hacia América en esta en este rol comercial de comercio a gran escala vamos a ver más adelante ya se ha mencionado en la primera conferencia el papel de las mujeres en el sector económico de la venta al por menor y en el caso de Canarias y de Tenerife concretamente está perfectamente atestiguado y muy muy documentado pero en este comercio a gran escala es cierto que los principales agentes a priori son varones pero es verdad que la perspectiva de género la debemos aplicar y el análisis familiar lo debemos aplicar a su en muchas ocasiones papel facilitador de inserción en las redes comerciales locales en muchas ocasiones agentes factores que vinieron desde las principales compañías comerciales europeas a Canarias para iniciar el comercio con esos puertos pues se casaron con hijas de las principales familias de la isla para insertarse en la élite en la oligarquía local eso hace que podamos ver dentro del proceso de la idea de reproducción de la del entramado social en el que por supuesto estos son los todos varones regidores de la isla de Tenerife o sea los 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 que gobernaban la el el concejo el cabildo insular y bueno pues en ella vemos en una progresiva evolución como se va poco a poco haciendo una red cada vez más densa de parentesco y esa red cada vez más densa de parentesco no se puede explicar a lo largo de todo el siglo XVI evidentemente no se puede explicar sino a través de una política matrimonial o del análisis de la política matrimonial en el que el papel de las mujeres pues también tiene también tiene un rol esencial que en análisis de este tipo pues pueden quedar invisibilizados porque aparecen exclusivamente quienes ocupan el cargo pero que realmente han formado o formado parte de la explicación de una manera de la operación quiero decir de una manera muy clara aquí tienen una selección bibliográfica de buena parte de las cuestiones que les he comentado pero yendo más más allá de no sólo a la digamos a la descripción macro del proceso de colonización sino yendo un poco más al al análisis familiar digamos del conjunto de la población no es que tengamos no tenemos demasiada información no hay demasiadas fuentes que nos lo permitan medir pero sí que a partir de la información que tenemos disponible en a través del análisis de los testamentos o a través de dos padrones muy concretos que podemos podemos de los que disponemos con una información relativamente parcial pero pero bueno bastante pues es lo que tenemos básicamente no podemos hacer otra cosa no pues realmente podemos comprobar como más del 75% prácticamente de los matrimonios tenían entre 0 y 3 descendientes es verdad que en el momento del testamento han podido fallecer algunos pero vemos que tenemos núcleos familiares núcleos reproductivos relativamente escasos y lo mismo la misma información se nos aporta en los grupos domésticos de la primera etapa de la colonización que tenemos pues hasta el 70% aproximadamente pues son grupos domésticos de 5 personas es decir en muchas ocasiones el matrimonio y 2 o 3 hijos recuerden que en este concepto no porque no lo he dicho no hay nada que recordar si no lo he dicho pero en este concepto de grupo doméstico debemos incluir no solo en la mayor o sea es la gente que vive en el hogar en esa fuente es decir puede ser la familia pero también muy probablemente si hubiese alguna criada si hubiese algún aprendiz trabajando en el taller o si hubiese algún bueno esclavo si es probable que también aparecen en ese grupo doméstico entonces podemos ver como en una imagen ya más a microscopio y en una imagen de todo ese proceso de la familia que les he estado y de la perspectiva de mujer y hombre en el proceso de colonización del que vengo hablando en todo este tiempo pues podemos ver como todo esto cristaliza en unos núcleos familiares relativamente escuetos en cuanto a su o sea pequeños vamos no no tenemos grandes grandes núcleos familiares y bueno pues eso se va a proyectar hacia también buena parte de las explicaciones que comprenderán los múltiples papeles que tiene que llevar a cabo todos los integrantes de la familia en este proceso ya les he comentado antes que también otro elemento esencial que tenemos a la hora de comprender el papel de la mujer en la formación de la sociedad canaria posconquista y en la nueva de la colonización lo tenemos en el mestizaje y ese mestizaje lo podemos documentar además de por otras fuentes de manera muy notable por la constatación en los testamentos en los documentos que las mujeres indígenas dejaban a final de sus días como podemos verificar como hay testamentos también de varones indígenas pero los testamentos de varones indígenas en un porcentaje mucho mayor que en el de las mujeres casi exclusivo una indígena estaba casado con una indígena una indígena estaba casada o con una indígena o con un europeo colonizado y esa ese proceso de mestizaje pues lo podemos encontrar por ahí lo cual también debe hacernos reflexionar por lo menos reflexionar no tenemos demasiadas fuentes para poder ir mucho más allá hay que o quizá hay que volver a releerlas pero reflexionar cómo estos procesos de mestizaje encajan dentro de todo ese trabajo del que ha hablado Renata y del que también quiero hablar yo poco más adelante del trabajo femenino en las unidades de reproducción porque hasta ahora todo lo que hemos ido contando tenía un papel en todo lo que hemos ido contando había un papel muy o recuerda mucho quiero decir a lo que puede ocurrir en los contextos peninsulares de la baja edad media europea y sin embargo pues debemos incorporar estos estos elementos de cara a probablemente a comprender mejor lo que pasó y a comprender un poco el límite de lo que muchas veces las fuentes nos dicen y nos dan porque hay veces que solo se pueden llegar a conservar determinadas informaciones esta sociedad también analizando ya más específicamente este proceso de colonización clave de género pues y vinculando en buena medida con aspectos que tienen que ver con la familia também temos que comprender ou valorar ou evaluar en su justo término pois cuestiones que tienen que ver con as uniones no reguladas canónicamente és decir os matrimonios os hablo las uniones paraconjugales pseudo-conjugales os amancebamentos os as uniones ilícitas por bigamia normalmente bigamia masculina un hombre que estava casado na península e que se vuelva a casar aqui o adulterio como uma transgresión social que evidentemente também ocorria en outros contextos pero que no caso de uma sociedade de frontera de essas sociedades que estão alejadas do centro e que estão en os que os mecanismos de control são mais complexos pois não sempre é sencillo controlar e aunque não podemos evaluar e provavelmente não tenha muito sentido comparar com se havia mais ou menos tem sentido mas vai ser muito complicado chegar a medirlo mas queda claro que também nos procesos de colonização de Canarias se producen todas estas transgresiones e realidades de marginação social referidas também ao caso da prostituição que está documentada também desde época muito tempo com o qual temos aí um novo elemento de realidade e aproveitando todo este contexto e aproveitando e comentar mais profundamente algumas questões de carácter mais teórico mas como já digo que Renata comentou bastante extensão e em uma linha que os conceitos não são exatamente os mesmos mas que encaixam muito claramente em o que ia plantear vou ir um pouco mais rápido o trabalho feminino na sociedade canaria do siglo XVI dentro de esta sociedade que como hemos visto é uma sociedade em construção que implanta uma realidade econômica similar a grandes rasgos a que pode haver no continente mas com elementos que diferenciam bastante como determinados sectores productivos ou o o o de coexistencia e pervivencia de um importante contingente de población aborígen que condiciona a utilização do espaço em muitos momentos mas essa sociedade general como digo equiparável a que temos estado ou que podem ter em mente de o que pode ser a sociedade europea do momento divide também dividimos a hora de analizar o trabalho feminino nessa sociedade o doble papel entre o doble escenario productivo e reproductivo o doble escenario independente ou no núcleo familiar que coincide completamente con o que ha señalado Renata en muitas ocasiones é indistinguible e non podemos llegar a diferenciarlo porque non se diferenciaba na época realmente e en muitas ocasiones temos tentado acercarnos ao análisis dos procesos productivos económicos e de outro tipo de estas sociedades desde categorías analíticas capitalistas e do trabalho profesional que depois se completaba con un mercado e demás que realmente non é o que se corresponde con estas sociedades e probablemente prácticamente con ninguna pero quizá en determinados entornos urbanos de ciudades en Flandes o Italia algunas de la península ibérica muy importantes si podía ocurrir pero en la mayor parte de ciudades y por supuesto prácticamente todo el mundo rural es muy complicado distinguir lo que estaríamos hablando de trabajo o encontrar exclusivamente a profesionales que no hagan otra cosa y vivan de eso obtengan un salario vayan al mercado y con ello obtengan todo lo demás que necesitan entonces dentro de eso pues tenemos evidencias en una línea muy parecida a lo que ya se ha comentado sobre trabajo femenino llamemos independiente trabajo femenino no vinculado con tareas reproductivas domésticas pero ahora vamos a ver cuáles pueden ser y después tenemos por supuesto que tener en cuenta todo el trabajo asociado al núcleo familiar todo el que ya he comentado del trabajo agrícola en el que cualquier imagen de trabajo esto evidentemente no es una imagen de la que desproyecto aquí no es una imagen de canarias pero el papel de todo el mundo participando en la siega hombres mujeres cargando yendo y viniendo eso es algo común o debió de ser común porque sigue siendo común en las sociedades tradicionales o en las sociedades agrícolas actuales las que practican buena parte de esta economía con lo cual esto no nos debe sorprender y debemos incorporarlo y debemos hacer toda esa lectura que les comentaba antes de los procesos de repartimiento con esa perspectiva y también debemos incluir dentro del núcleo familiar con todo lo que ello conlleva el trabajo doméstico en todos los espectros que van desde alimentación desde textil cuidados y demás que como vamos a ver en algún caso muy probablemente también pudiera permitir una mínima proyección al mercado que no equiparable a algunos de los ejemplos que también se han comentado está bastante menos documentado pero sí que se puede deducir algo de esto en las fuentes entonces yendo por sectores por ir viendo pues más o menos algunas de las actividades que ya se han comentado en el campo de lo que englobaríamos dentro de un amplio marco que podría ser el de la artesanía tenemos evidencias en la normativa y evidencias en la documentación notarial de actividades vinculadas con la alimentación fundamentalmente panaderas que además en la documentación lo pone en femenino las panaderas es decir es un trabajo esencialmente femenino y asociado al mundo femenino luego el universo del dulce no necesariamente aparece como confiteras hay confiteras pero la documentación también habla de confiteros pero el caso de las panaderas es muy importante está regulado a partir de la documentación que se nos conserva que en buena medida es documentación como ha comentado ya Renata también de documentación del municipio documentación concejil pues tenemos ahí regulaciones generales ordenanzas y también tenemos documentación de los acuerdos que se iban tomando pues que no vendan aquí que si vendan allá que esto no lo hagan que esto otro si lo hagan y entonces pues en esa documentación aparecen es de donde somos capaces de identificar y de encontrar pues esas referencias como les decía debemos suponer que parte de ese trabajo que se podría realizar de consumo interno quizá tuviese alguna proyección y eso en otros lugares que está documentado con el sector textil en el caso de de la de la isla de Tenerife que ya digo que es la que conserva más documentación en los últimos digamos en la primera mitad del siglo XVI que es lo que mejor hemos estudiado o que lo mejor se ha estudiado hasta el momento tenemos documentado exclusivamente dentro de un sector textil con poca producción y con una producción muy básica normalmente la producción de cierto nivel y de cierta calidad se importaba venía de los mercados exteriores tenemos documentado trabajo de hilado también asociado a trabajo femenino y también tenemos documentadas algunas noticias no demasiado numerosas pero sí existen sobre fabricantes de jabón jaboneras o sea mujeres fabricantes de jabón entonces pues coincidiendo un poco con lo que comentaba antes Renata no hay si buscamos además encontramos pero probablemente no tengamos documentado ni siquiera todo el universo de actividades económicas de hombres y de mujeres pero como de mujeres es de lo que estamos tratando pues esto es lo que se evidencia a través de la documentación probablemente habría bastante más ¿no? ya se ha mencionado la actividad de de venta como les he dicho hay un comercio de alto de alto rango en comercio internacional que no es el que aquí nos interese que el papel de las mujeres pues sería digamos diferente el papel importante que tiene pues como en todo proceso histórico y como en toda actividad pero en este caso si es cierto que el comercio al por menor el comercio de cercanía el comercio de redistribución estaba en buena medida en manos o desarrollado por mujeres pongo los los nombres en cursiva porque no tienen traducción porque realmente regateras treceleras vendederas son mujeres que se encargan del comercio al por menor fundamentalmente de alimentación alimentación de todo tipo también tenemos referencias aunque menos específicas que en otros lugares asociadas al comercio de la carne aquí lo tenemos al comercio de la carne no a otras partes del proceso productivo pero lo que nos dice la documentación es esta idea de que pues hay una actividad muy notable de que está fundamentalmente en manos de mujeres y que además pues tiene digamos una doble localización en la acción hay mercados específicos hay lugares para el mercado pero también en algunas de las casas tenemos documentado la existencia de tiendas las casas pues tienen unos espacios de digamos de conexión normalmente las plantas bajas y en esas plantas bajas pues en algunos casos están documentadas tiendas regentadas por mujeres en las que se vende todo este tipo de productos ¿no? también se ha destacado en otro en otros contextos europeos se ha destacado el papel femenino en el mundo laboral el papel femenino en las actividades asistenciales de cuidados ¿no? en hospitales en medicina y demás realmente tenemos muy pocas referencias pero hay digamos dos que yo creo que son muy interesantes y que por eso las quiero compartir con ustedes esta primera directamente no está traducida porque está tomada del original del libro pero es una de estas datas de repartimiento un lote de tierra que recibe una mujer Ana Rodríguez que está al lado de otra en 1503 es decir apenas cinco años después de haber finalizado la conquista y que la recibe en contraprestación por lo mucho que sirvió durante la conquista en curar a enfermos y a heridos es decir es una mujer que debió de acompañar no tenemos mucha más información pero debemos suponer que participó en los campamentos de del proceso durante el proceso de conquista curando a los enfermos y a los heridos es decir tiene esa esa labor y además recibió pues una una tierra a cambio es un dato interesante ya digo muy interesante no son muchos pero de alguna manera porque después ya cuando tenemos noticias de médicos pagados por el consejo por el municipio de la isla de Tenerife siempre son varones pero esta referencia es muy muy interesante y hay otra todavía más interesante que quizá nos abre otra dimensión de debate que no es mi intención hacerlo simplemente quiero proyectar una sugerencia al respecto de todo este tema que estamos tratando y es a partir de este artículo que ya publicó hace algunos años Francisco Fajardo Espínola en el que analizaba un amplio expediente de la Inquisición en el año 1524 en que bueno pues llega un nuevo inquisidor a la isla de Gran Canaria a la ciudad de Las Palmas y ese inquisidor pues lleva a cabo pues como medida digamos de activación desde su presencia pues hace una inquisición una pesquisa general intentando pues poner un poco de orden entiéndaseme bien a la sociedad del momento y buena parte de las mujeres que acabaron pasando por la testificación del inquisidor eran mujeres que fueron acusadas de formas parecidas o cercanas a la brujería o a la hechicería pero realmente en buena medida las testificaciones y es algo que tenemos que profundizar más todavía en el análisis de esa documentación tan rica estamos en ello pero queda bastante vamos lo que hablan lo que demuestran es que las mujeres que eran acusadas en muchas ocasiones de hechicería pues es verdad que algunos de esos hechizos tenían un digamos un componente podríamos pensar mágico bueno mágico o simplemente había algunas según recoge este autor algunas mujeres que iban donde una hechicera donde una mujer a que le preparase un brebaje para que su marido le pegara menos fuerte o para que su marido la quisiera o para bueno cosas de ese tipo pero también debemos deducir que de todo eso hay un conocimiento medicinal o paramedicinal que sin duda pues está por explorar pero que probablemente coincida con con el caso de Ana Rodríguez y con la prestación de servicios más o menos reglados más o menos visibles no siempre están visibles en la sociedad pero que coincidan con ello en todo este ámbito asistencial ya digo que aquí hay un campo que yo creo que tiene muchas posibilidades del servicio doméstico Renata ha dicho prácticamente todo lo que yo quería comentarle simplemente quiero confirmar que para el caso de la isla de Tenerife también tenemos claro y atestiguado a través de distintos contratos pues la existencia de servicio doméstico o sea de mujeres de niñas vamos en muchos casos que ingresaban como criadas en el servicio doméstico que desempechaban esa labor compartiéndola con los esclavos esa labor de atender las las realidades del día a día de las familias con una doble a veces con una doble finalidad entrando como mozas su finalidad podría ser permanecer en el servicio doméstico toda la vida o juntar una pequeña dote sumar una pequeña dote para casarse e independizarse y bueno pues salir de esa situación aunque con las digamos con las realidades que ya ha planteado Renata evidentemente no eran no era una situación fácil en ningún caso y ya para terminar y creo que para ajustarme al tiempo que nos que nos habían dado mi intención con esta con este planteamiento que les hacía era plantear digamos tres reflexiones finales una primera la propia necesidad de pensar que también se ha dicho en la conferencia anterior que entendemos exactamente por trabajo femenino qual es el peso del trabajo global en la en el funcionamiento de la sociedad no lo podemos aplicar bajo términos puramente capitalistas de trabajo asalariado y trabajo productivo hay todo un conjunto de tareas de que para la producción y para la reproducción social y económica del sistema en las que el papel de las mujeres era mucho más importante y mucho más significado que en el de digamos una visión más clásica de economía orientada al mercado en la que bueno pues una sociedad patriarcal como la de la baja edad media y temprana modernidad pues aunque constatamos y vemos evidencias pero no podemos hablar de una representación equilibrada y equitativa pero ese trabajo equitativo si existía o incluso con mayor peso en lo femenino que en lo masculino en otros ámbitos de lo que sería la economía en términos globales la economía entendida como la gestión de los recursos para la reproducción del sistema otra de las ideas que les quiero plantear es la importancia creo de analizar o de acercarnos con perspectivas interseccionales a todas estas cuestiones porque si ponemos el foco exclusivamente en una realidad concreta pues probablemente nos estemos perdiendo mucha de la información que conecta con otros elementos con otras realidades lo doméstico con lo público lo económico con lo social etcétera etcétera todas estas cuestiones tienen hacia allá camina los estudios que se vienen llevando a cabo en los últimos tiempos y debemos profundizar en todo ello y finalmente pues en la línea también de lo que comentábamos al comienzo pues el elemento siempre presente de la frontera la frontera como espacio en el que pasan cosas que quizá en otros contextos no pasan o pasan con menos de otra manera y que realmente pues entendiendo la sociedad canaria del siglo XVI como una sociedad de frontera y acercándonos a otras sociedades de frontera de otros contextos pues probablemente entenderemos mucho mejor todo lo que tiene que ver con el trabajo femenino con la visión de la sociedad desde una perspectiva de género y por supuesto también con cualquier otro elemento al que nos acerquemos y por mi parte nada más espero que les haya resultado interesante y que me haya ajustado al tiempo ya para el debate Pues y tanto que sí y tan ajustado al tiempo ¿no? Sí, sí estamos en y 50 minutos así que nada muchísimas gracias por vaya por llevar un poco también además al ejemplo de lo práctico y además a otros contextos como son estos de las de las fronteras ¿no? en expansión ¿no? de ese mundo occidental ¿no? y a otras casuísticas que además hay quizás pues teniendo en cuenta que la mayoría del público que que nos acompaña pues vive pues nos escucha desde desde América y todo ese tipo de realidades probablemente la va a ser muy interesante también para poder aplicar qué puede aportarnos y qué enseña el estudio de la Edad Media también a las a las propias sociedades sobre las que se han ido prostituyendo las actuales en esos ámbitos iberoamericanos ¿verdad? así que seguro que tenemos preguntas por ahí ¿verdad? Cintia no sé cómo cómo hacemos y primero dejamos que llamarnos levantadas y dejamos que intervengan si las personas que quieren hacer preguntas que pueden usar el recurso es el del MIT de levantar la mano o pueden también hacer las preguntas por el chat lo que prefieran si es por el chat hacemos la lectura o Víctor o yo a los profesores y si es por la mano levantada la persona puede abrir la cámara abrir el micrófono o como lo vea ¿vale? entonces, pessoal está abierto el debate para quien quise hacer preguntas para los dos profesores pueden ser feitas por el chat yo y Víctor a gente lee traduce si es necesario o puede ser hecho levantando la mano ahí por el recurso del MIT abriendo la cámara abriendo el micrófono ok se no tiver ninguna pregunta acho que ainda no tem tinha un comentario no chat se a pessoa quiser novamente retomar el comentario sobre el termo indígena me parece que era María Arena ¿verdad? que también puede 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 repetir el comentario si ella quiere y si por en cuanto que el profesor ainda está se animando para hacer preguntas me gustaría entonces hacer yo una pregunta al profesor Roberto si me permites tenemos aquí si es verdad que ha quedado yo creo al menos una o un par de veces en el chat durante la intervención quedó la cuestión de la terminología ¿no? si me estás subiendo de frontera ¿verdad? si si quieres empezamos con eso y no hay problema concretar un poco más vale me parece que fue Elena Vázquez que dice que le llamó la atención el término indígenas que ella pensó que solo se había utilizado para el proceso de conquista de Nueva España bueno nosotros lo utilizamos a posteriori realmente podemos hablamos de aborígenes hablamos de indígenas porque realmente bueno son las poblaciones preexistentes simplemente en el archipiélago las Islas Canarias son el único archipiélago de todos los de la Macaronesia ni Madeira ni Azores ni Cabo Verde estaban poblados cuando llegaron los europeos pero sí que las Islas Canarias por poblaciones procedentes del norte de África y que habían estado aisladas durante pues por lo menos un milenio entonces cada una de esas sociedades digamos desarrolló una identidad étnica diferente y hablamos de guanches para hablar de los indígenas de Tenerife de canarios para los de Gran Canaria entonces por digamos por generalizar pero es más un concepto antropológico más que propiamente el de las fuentes que solían aludir más al término guanches propiamente normalmente en ese término que bueno Víctor probablemente pueda decir más del tema que yo pero bueno que básicamente lo utilizamos en esa terminología y sí existe había población y permaneció población hay estudios desde la genética que suben un poco incluso el porcentaje hasta un 30 o un 40% de permanencia aborigen en algunos en algunos contextos que se puede llegar a permanecer pero ya digo que es en ese sentido Sí bueno entonces tenemos aquí una pregunta perdón portugués una pregunta de Marina que es también una integrante de Translatio para la profesora Renata Boa tarde gostaria de preguntar para a profesora Renata o que serían as associações gremiais y pede desculpas si eso fue mencionado durante la fala Marina gracias primero que era para denunciar a Roberta por la fala fiquei interesadísima en la documentación ya estoy aquí olhando si esta documentación está disponible en la red en el Brasil a gente se puede acceder muchas veces lo que está disponible ya estoy muy curiosa y muy interesante gracias por la presentación Marina yo falei solo esta frase yo chameí de associações gremiais para hablar de associações profissionales a gente tiene mucho debate en relación a eso de la edad media como un todo ni todos los locales tuvieron propiamente lo que se llama corporación de oficio algunas ciudades estuvieron en la península libérica de forma general a gente associa a ese tipo de contrarias religiosas que aglutinariam al mismo tiempo profissionais que desempenhavam o mismo oficio existen algunos autores que fazem una diferencia inclusive entre corporación de oficio y gremio o gremio como una cuestión más profesional y que eso sería desarrollado un poco en la modernidad entonces en realidad para hablar en cualquier situación las mujeres podrían hasta continuar desempeñando determinado oficio pero no era permitido a ellas la presencia digamos integral en esas corporaciones de oficio o en esos gremios o en esas contrarias a gente tem até algumas contrarias en que as mujeres contam entre os integrantes contudo elas contam só na hora de pagar a renda e só na hora de pagar as taxas referentes a compraria elas não tem voto elas não tem voz e voto nas organizações das contrarias elas não participam dos jantares que são feitos coletivos então muitas vezes algumas mulheres assim você falar tem uma confraria tal que existe uma mulher nessa contraria mas essa mulher mesmo quando ela está ali ela não está integral ela não tem a mesma participação que os homens e obviamente qual o impacto disso o impacto dela poder desempenhar aquele ofício de condições que os homens desempenham aquele ofício ela está sempre de uma forma subordinada àquele coletivo masculino não sei se era um pouco sobre isso continuo na próxima a ter muito da Mariana sim eu ia falar Vitor também pode iniciar a gravação porque o debate não vamos subir ao Youtube para os assistentes de todos vamos a subir a de cosas vou cortarlo de todos modos para os assistentes só para informar que vamos a subir ao Youtube depois que se termine todas as sesiones só as presentaciones de os professores vale as discussões se querem aqui entre nós que estão assistindo em directo vale para assim a gente tenha mais liberdade para comentar e fazer perguntas então Renata acho que sim continua com a pergunta da Marina que ela ela